Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu querido amigo Todd Cavacama, opa, em Nova Europa, e o Ruídos está completando seu primeiro ano de idade, sim, é isso mesmo, nosso primeiro programa da série Música e a pandemia foi lançado no dia 29 de maio, mas como o nosso último programa de maio foi no dia 28, a gente sabe que comemorar adiantado dá azar, a gente então deixou para comemorar em junho, mas para compensar, a comemoração vai durar 4 semanas, não é não Toddito? Pois é, nas próximas 4 semanas, ou seja, durante todo o mês de junho, o Ruídos vai celebrar esse primeiro ano de vida com uma série de programas especiais, e hoje a gente vai falar um pouco dos bastidores do nosso programa, contar algumas histórias curiosas desse nosso primeiro ano, que ninguém sabe, afinal, fazer podcast semanal não é moleza e glamour não. Nesse primeiro ano de programa, a gente teve muita gente bacana passando por aqui, pessoas super queridas que a gente admirava o trabalho, pessoas que a gente não via ou falava há muito tempo, amigos de longa data e até completos desconhecidos que toparam fazer essa maluquice aqui com a gente, e o mais legal é que muitas vezes quando a gente terminava o programa, parecia que a gente era parceiro de anos. Isso é uma coisa muito legal do Ruídos. Agora, não quer dizer que não tenham perrengues também, a gente vai lembrar alguns com vocês. Mas, pra começar, fala aí Todd, qual convidado que a gente teve aqui nesse primeiro ano que deu um friozinho na barriga aí antes de gravar? Cara, acho que o que deu um nervosinho antes de gravar foi o Felipe Andreoli, o baixista do Angra, né? Fala Flávio, fala Todd, grande prazer estar aqui com vocês também, batendo esse papo. Acho que ele foi o primeiro convidado que a gente recebeu, que tinha mais projeção na mídia, e fora isso era um cara que a gente escutou pra caramba na nossa adolescência, né? Eu e o Flávio, a gente já falou aqui várias vezes, a gente era headbanger, né? Eu via metal, tinha cabelo comprido e tudo mais, então, pô, tá aqui com o baixista do Angra no nosso programa era uma pressãozinha, né? Fora que era o primeiro programa que a gente ia transformar não só em áudio, mas também em vídeo. Então, pra completar, tinha toda a tensão das novidades, ficar esperto em como ia gravar, como ia citar a internet, se a minha conta do Zoom ia chutar todo mundo pra fora, né? Mas no final deu tudo certo e o Felipe foi um baita cara bacana, super solícito com a gente, respondeu com toda a tensão do mundo, todas as nossas perguntas, foi bem da hora. Um cara que, com certeza, merece todo o sucesso que teve. Boa, Todd. Acho que eu responderia essa entrevista também, né? Eu me lembro também que, pra ajudar, a minha internet nesse dia tava horrível, valendo pra caramba no começo. Eu fiquei super tenso e eu vou entregar aqui o macete do Todd pra gente gravar antes de a gente ter a conta do Zoom paga, né? Quando a gente precisava fazer conferências longas com mais de duas pessoas, o Todd sempre criava um perfil novo no Zoom pra se cadastrar, porque sempre que você se cadastra e faz uma chamada pela primeira vez, o Zoom te dá de presente uma chamada ilimitada. Então o Todd deve ter umas 50 contas diferentes no Google só pra poder cadastrar no Zoom, né? Ainda bem que agora a gente já conseguiu uma conta paga, tá tudo certo. Mas eu lembro que nesse dia do Andreoli, o Todd ficou com medo de dar algum já e o Zoom não dá a chamada ilimitada e cair depois de 40 minutos. Então a gente entrou uma hora antes na chamada pra garantir que não ia dar nada errado. Foi engraçado, mas deu tudo certo. Agora, acho que vale a pena também falar sobre todo esse rolê do Conect, né? Que foi uma coisa bem bacana que aconteceu nesse primeiro ano. Tudo começou com o nosso parceiro, o Márcio Kayama. Um abraço pra ele, se ele estiver ouvindo. Ele participou aqui do nosso programa especial sobre o Van Halen. Satisfação, honra enorme, puto orgulho, tá? Com vocês, sou fã do programa, mal conheci, já sou fã, os caras, galera demais. É triste, né? Mas é todo final de ciclo, a gente tem que que seja uma celebração, porque a gente teve a bênção de viver. A gente vai poder chegar a falar pros netos que a gente respirou o mesmo ar que circundava no planeta Terra enquanto Ed Van Halen caminhava. Maravilha, com certeza. E ele ajudou muito a gente na divulgação do episódio, né? Ele mandou pra muita gente e, entre eles, pra um cara chamado Daniel Neves. O Daniel Neves curtiu o programa e mandou uma mensagem lá no nosso Instagram, do nada. Eram umas seis horas da manhã. Ele mandou uma mensagem elogiando o trabalho e tal. Eu curti a mensagem dele, agradeci como de costume e beleza, né? Achei que era isso e tal. Aí ele mandou outra mensagem falando do programa, falando que tinha gostado bastante. E aí eu comecei a ficar curioso, né? Nesse dia, às seis horas da manhã, eu tava acordado, mas não é porque eu tinha acordado super cedo, não. É porque eu não tinha ido dormir ainda. Se não me engano, eu tinha varado a madrugada editando podcast e fui pra cama naquele horário só. Coisa que não é lá muito incomum de acontecer, inclusive. Então, aí eu decidi clicar no perfil do Daniel pra ver quem era, né? Quem que era esse cara, né? Achei que era um músico que tinha curtido, né? E aí, eu descubro que eu tava falando só com o presidente da Associação Nacional da Indústria da Música e diretor do Música e Mercado. Nessa hora, só eu tinha uma noção de quem era a pessoa que eu tava ali trocando ideia descompromissadamente às seis da matina. Nesse primeiro papo, ele já me falou sobre o Conecta, que era um congresso online que ele ia realizar e que ele tinha ficado interessado no nosso material, né? Na hora, a gente trocou contato, mas eu fiquei de chamar ele de tarde, né? Eu confesso que eu falei pra ele que eu ia trabalhar e por isso só podia chamar ele de tarde, mas na verdade, Daniel, se você estiver ouvindo esse programa, eu ia dormir porque eu não tava aguentando mais. Mas na parte da tarde, naquele mesmo dia, eu mandei mensagem super empolgada pro Todd e entrei em contato com o Daniel. E aí, aconteceu uma coisa também inusitada. Ele me perguntou se ele podia me ligar. Aí eu falei, tá, claro, né? Ele me ligou pelo WhatsApp, então. Só que eu não percebi, quando eu aceitei, que ele tinha feito uma ligação de vídeo. Nesse dia, tava um calor desgraçado. Já acabado de acordar, tava todo descabelado, sem camisa ainda. E, bicho, quando eu percebi que era uma chamada de vídeo, eu fiquei desesperado. Meu instinto foi botar o dedão na frente da câmera, falar pra ele que eu tava num lugar meio ruim, correr pra botar uma camiseta, passar a mão no cabelo e atender a chamada, né? Eu fui pego muito desprevenido. Mas é da bem que o Daniel não se assustou com a minha cara de sono e meu cabelo bagunçado e foi super gente fina. Me explicou do projeto e convidou o Ruídos pra participar. E foi uma experiência muito bacana, de verdade. Um baita aprendizado pra gente. E fica aqui o nosso agradecimento pra ele e pro Thiago Ferreira, que depois ajudou a gente com as pautas e toda a parte da organização dos convidados. Valeu mesmo, galera do Conecta, pela parceria. Mas, enfim, a gente passou uns perrengues nos bastidores, mas também tiveram uns perrengues em entrevistas também, né, Todd? Conta uns aí. Pois é, por sorte, os perrengues que a gente passou em entrevista foram todos levinhos, né? Todo mundo foi muito gentil com a gente, não pegamos nenhum convidado mala que foi grosso ou alguém que ficou se achando nem nada. Por enquanto, tá tudo bem. Mas teve sim umas situações engraçadas. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro de um convidado que respondia as perguntas que a gente fazia de maneira muito objetiva. A gente perguntava e ele respondia com três frases e já era. Eu e o Flávio começamos a ficar meio tenso no meio do programa, porque a gente tava vendo que o roteiro que a gente tinha preparado, que normalmente a gente tem que cortar coisa porque o convidado se empolga e fica falando pra caramba, já tava acabando e a gente não devia ter nem 20 minutos de áudio bruto gravado. É, eu me lembro que eu tive que inventar umas perguntas na hora, tentar fazer ele aprofundar alguns temas. Foi engraçado e meio tenso também, né? Fica aí o recado pros nossos convidados que acham que a gente fica bravo porque eles não param de falar. É o contrário, gente. A gente adora convidado que fala bastante, porque é muito melhor a gente ter que cortar depois do que não ter material, né? Que aí não tem o que fazer. E tem outro programa aqui que eu não posso deixar de falar também, que foi bem engraçado, porque geralmente eu e o Flávio a gente faz os roteiros em conjunto. Mas também tem roteiros que são feitos só por mim ou só pelo Flávio. Nesse programa específico, eu tinha feito roteiro, fiz uma pesquisa boa, pesquisei em várias fontes, tava tudo chupeta. Só que na hora da entrevista, quem tava fazendo as perguntas era o Flávio. Acontece que o entrevistado tinha umas ideias e concepções um pouco diferentes das fontes que eu tinha pesquisado. Então cada pergunta que o Flávio fazia, ele tomava uma invertida do entrevistado. Ele sempre corrigia primeiro alguma coisa que o Flávio tinha falado, pra depois eu responder a pergunta. Foi bem comédia ver o Flávio lá tentando se virar, sem perder o controle da entrevista e eu lá só assistindo, fingindo que não era comigo, de boa na lagoa. Esse dia foi tenso, viu? Foi uma entrevista meio tensa. Mas no final das contas, a edição salvou e ficou tudo bem. E assim, o convidado foi super educado, não foi grosso nem nada, mas foi um pouco constrangedor e tudo aquilo, eu tenho que confessar, né? Mas falando em edição, me lembrei de outro episódio aqui, e esse até posso citar que foi o nosso último programa de causos, com o grande Marcelo Gomes. E a gente tem o prazer e a honra de conversar aqui com o doutor guitarra, Marcelo Gomes. Tudo bom, Marcelão? A alegria estar com vocês, lembrando de épocas boas pra caramba. Você vê que as coisas são um lugar e uma época. Nesse dia, o Todd não pôde gravar, mas a gente malandramente inseriu ele na edição. Fica aí mais um detalhe de bastidor. E aí tava eu, o Marcelo, nosso querido amigo Salsicha e o Stanguine, todos os ex-alunos da FAAM, uma faculdade de música aqui de Sampa. E acontece que eu pensei o seguinte, pô, vou chamar toda essa galera que é bem amiga pra deixar o programa bem descontraído, eles contarem várias histórias engraçadas e tal, né? Acontece que o que rolou é que esse papo fugiu totalmente do controle. Era pra ser um programa de histórias engraçadas e no final a gente ficou brisando sobre um monte de coisa, a gente filosofou com toda a vida, o Stanga falando dos filhos. Um papo super legal, na verdade, né? O único problema é que não tinha um programa ali, né? Ninguém querendo ouvir a gente só falando aqui uma hora, contando o que a gente tava fazendo e tal, né? Aí eu fiz um milagre aqui pra garimpar 20 minutinhos e botar no ar, né? Mas foi super legal o reencontro, um abração aí pros três. E eu quero mais encontros, mas talvez seja melhor sem ser pra gravar programa, né? Que aí eu fico mais tranquilo. Se não me engano, nessa mesma semana que rolou essa gravação que eu não pude participar, a gente gravou também o programa com o Paulo Tati, que teve uma parte engraçada também. O músico, compositor e fundador do Palavra Cantada, Paulo Tati. Tudo bom, Tati? Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Quem acompanha a gente aqui sabe que sempre nesses assuntos que envolvem educação musical, a gente tem ajuda aqui do nosso querido Tuque. E muitas vezes ele que faz o contato com essa galera pra gente. A gente só vai conhecer a pessoa ali na hora de gravar. Com o Tati foi exatamente assim. Acontece que a gente passou o link pro Tuque da chamada de vídeo, e ele passou o link pro Tati, e o Tati acabou entrando antes que o Tuque. E aí de repente tava lá, eu, o Flávio e o Paulo Tati, sendo que a gente nunca tinha dado nenhum oi antes disso, né? Aí ele olhou pra gente e com a maior naturalidade do mundo falou Opa, tudo bom? Quem são vocês? No final isso foi legal porque quebrou um pouco o gelo, a gente se apresentou. Inclusive a gente agradece aí o Tati por ter topado sem nem conhecer a gente. Confiança aí no nosso trabalho. E deu tudo certo, ele também foi super gente boa e a gravação rolou super bem. É isso aí. Pra finalizar aqui esse nosso papo sobre bastidores, vamos responder algumas perguntas que a galera faz pra gente, né? A gente pediu algumas sugestões lá no nosso Instagram também. Se você não segue, a gente dá uma passada lá, é só procurar por Ruídos Podcast. Além disso, a gente tá no Facebook e Twitter também. Então, vamos lá responder as perguntas. A primeira é sobre o equipamento. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre como a gente grava, quem tem essa curiosidade, né? Que a gente usa pra gravar e editar os podcasts. Começa aí pelo seu, Todd. Bom, o equipamento que eu uso aqui é um gravador da Zoom H6. Como eu sou tielista e tal, então ele é bem versátil, serve como interface de áudio. E aí pra editar, eu normalmente faço tratamento de som primeiro, né? Então eu uso, como eu uso Linux, fazendo aqui propaganda de Linux, eu uso um programa que chama Ardor, né? É um programa pra editar áudio, assim, como o Pro Tools, essas coisas. Só que não é um programa grátis aí de código aberto e tudo. Aí depois que eu trato o áudio e o Flávio faz a edição, aí pra normalizar os volumes e tal, eu uso o Audacity mesmo. Que é a mesma coisa, né? Grátis, código aberto. Só alegria. Ó, boas dicas aí pra quem tá pensando em começar, né? Só programa gratuito aqui. O meu equipamento, eu uso um primo mais simples aí, né? O Todd usa o H6 da Zoom. Eu uso o H1, que ele é super simplesinho, mas também tem uma qualidade de áudio super bacana, assim. Eu também uso pra fazer algumas pequenas gravações de violão e tal. Fica bem massa, assim. Sempre usei e é muito bacana. Pra editar, eu geralmente faço os cortes do programa. Eu uso um fone de ouvido da Sony, o MDR-V6, que é bem bacana pra pegar os detalhes ali. E eu uso o Reaper pra fazer os cortes, né? E algumas vezes eu uso também pra fazer os teasers e tal. E às vezes dá um acabamento também. Eu acabo usando o Sony Vegas. Eu, no caso, tô usando aqui atualmente o Sony Vegas já antigo. Acho que é o Sony Vegas 15. É o antigo, mas tem tudo que eu preciso pra gravar. Então, uso ele. No mais, a gente usa o Zoom, né? Como plataforma também de videoconferência pra falar com os nossos convidados. A gente tem o Meets também, mas a gente prefere usar o Zoom que a gente consegue ter um feedback um pouquinho melhor, né? Um delay um pouquinho menor. Então, a gente prefere sempre usar o Zoom. Maravilha! Agora, vamos pra uma segunda pergunta aqui. Como vocês definem a música que vai virar uma autópsia? E como é que a pesquisa que vocês fazem? Bom, essa pergunta é difícil porque, na verdade, de várias maneiras aleatórias que a gente define as autópsias aqui, né? Já tem músicas que a gente mesmo curte, né? A gente fala, putz, eu sei que essa música tem uma história muito legal, né? Principalmente aquelas do Iron Maiden que a gente fez. São músicas que a gente já curtia, né? O do U2 mesmo, né? Então, principalmente as primeiras eram músicas que a gente já gostava, já sabia da história e queria falar, né? Algumas aparecem pra gente, né? A gente acaba pesquisando outras coisas e a gente se depara com músicas bacanas que tem uma história legal. Tem também sugestões. A gente já abriu no nosso Instagram também sugestões da galera. E também, às vezes, a gente tá procurando um tema, né? Então, ah, poxa, a gente não falou sobre isso. A gente começa a dar uma vasculhada em músicas que possam falar sobre aquele tema e aí acha. Então, meio da uma pescada pra falar na autópsia, né? Quer falar um pouquinho da pesquisa, Todd? Cara, a pesquisa da autópsia, quando eu faço, normalmente, eu vou no Google, taco lá o nome da música, clico nos primeiros 20 links, aí eu dou umas lidas, assim, e aí quando eu vou entendendo o contexto histórico, aí eu vou pesquisando do contexto histórico em questão, né? Então, ah, esse fala sobre a ditadura militar, né? Eu vou pesquisar ditadura militar no Google. Muitas vezes, começa do Wikipedia, né? Que eu acho que é o ponto de partida pra muita coisa. Mas aí eu sempre, sempre que eu falo pro Flávio, né? Eu tento, assim, fugir um pouco do Wikipedia, porque todo mundo tem acesso ao Wikipedia, né? Então, a gente tenta procurar alguma coisinha ali que não é tão óbvia, assim. Mas acho que é basicamente isso. Bastante pesquisa. Às vezes eu pesquiso em artigo, né? Vai nas bases de dados da minha universidade, vejo se tem algumas coisas que aí, às vezes tem umas informações bem específicas, interessantes, assim. Mas é, cada programa é um estilo diferente de pesquisa. É, a gente tenta fugir do óbvio, né? Porque a gente não quer só que a autópsia seja uma coisa que... Ah, eu posso, né? Como o Todd falou, ir na Wikipedia e ver tudo que tá lá. Não, então, a gente começa desses pontos de partida mais óbvios e aí nosso navegador vira aqui, né? Um monte de link. Um link do link do link do link. A gente vai sempre tentando cavar mais pra chegar nas informações mais difíceis, assim. Mais diferentes, tal. E a parte da análise, né? De letra e música é muito pessoal mesmo. A gente ficar ouvindo a música várias vezes, tentando pescar as coisas. E, às vezes, a letra, né? Fala uma coisa pra mim, fala outra coisa pro Todd. E aí, é legal, a gente brinca com essas possibilidades. Pode ser isso ou pode ser aquilo, né? Porque a gente não tem também esse compromisso, né? De acertar o que a música fala, né? É a nossa visão aqui, a nossa perspectiva da música, né? Então, não tem certo nem errado. Bom, passando pra próxima pergunta. Qual o programa que vocês deram mais risada gravando? Todd, qual que é o programa que você deu mais risada gravando? Acho que foi os casos do Stangini. Eu vou te falar, algumas eu não posso contar porque eu nem lembro. Eu lembro de flashes, né, velho? Uma época da minha vida. Eu acho que eu dei risada pra gravar. Os do Sabuco eu já conhecia tudo, né? Então, eu já dei todas as idadas antes, assim. Mas os do Stangini eu não conhecia nada, cara. Então, nossa, eu saí aquele realmente com dor na barriga de rir. Nossa, esse deu dor na barriga não de rir. Dor na cara, de rir. Nossa, esse foi muito engraçado. É, todos os de causa são muito comédios, mas principalmente os do Samuco e do Stangini, eu acho que também foram os que eu mais ri. Mas eu queria citar um aqui que a gente riu bastante também, que é quando a gente chama o Salsicha pra fazer também as análises das músicas dos prêmios. A Taylor Swift é o novo Beatles. Isso, exato, exato, exato. Não, tá gravado. Só não vê quem não quer. Aliás, quem chegou nessa conclusão foi o Todd. Tá gravado, tá gravado. Não, né? Também é bem engraçado, assim, que a gente... Esse é um programa mais solto, assim, a gente não tem muito roteiro, né? A gente joga a música lá e cada um vai falando o que achou, tal, o que pesquisou durante a semana, né? Ou ouvindo, né? Meio como fossem autópsias express, né? E, nossa, a gente se diverte muito. A gente fez do Multishow. Acho que principalmente o último do Grammy, até porque a gente já estava mais familiarizado com o formato, né? Então acho que foi bem legal. A gente riu pra caramba. Mas a gente riu também no Multishow muito com as brisas do Todd. Foi bem legal, foi bem legal. Esses dois, acho que são os programas que a gente ri bastante. Próxima pergunta aqui que a gente recebeu. Teve algum convidado que surpreendeu vocês? Vou começar falando aqui que um que surpreendeu, porque assim, eu não conhecia, na verdade conhecia só de nome, mas não tinha muito conhecimento do trabalho, do trampo dele. E achei muito massa. Foi o DJ Sia. Satisfação estar aqui com vocês e, pô, vai ser um papo muito interessante. Mais uma vez, agradecer aí o convite, né? É muito importante a gente poder ter essa oportunidade de trocar essas ideias sobre música, sobre o que está acontecendo e ser lembrado também é muito legal. Meu, além de descobrir que, pô, é um dos maiores DJs do Brasil, um cara com um trabalho fantástico, ele mandou aqui umas filosofias, né? Alguns pensamentos que, cara, sem nenhum exagero, foram coisas assim que eu comecei a pensar e tentar trazer pra minha vida, sabe? Principalmente, pô, o lance que ele fala, né? De você sempre perguntar, né? Não perguntar se tá bom, mas perguntar o que tá errado, o que pode melhorar. Isso eu achei muito, muito massa, né? A questão da criatividade. Foi um programa que me surpreendeu, assim, por esse lance. Pra eu não conhecer ele e ter esse primeiro contato com ele praticamente na entrevista e, pô, ele mandar tanta ideia, assim, que fez eu refletir durante dias e dias e acho que ainda fazem, né? Pensando aqui, essa pergunta é bem difícil, né? Eu acho que eu vou concordar, assim, com você, porque... Acho que uma coisa do Sia, assim, também não conhecia ele, né? E uma coisa que eu achei bacana é que não tinha muito lugar comum as respostas dele, né? Elas não eram, assim, o que você vai esperar de um cara super bem-sucedido que, às vezes, tem um monte de resposta padrãozão, assim, né? Quadradinha. Mas dele, não. Eram umas coisas bem filosóficas, assim, meu moleque. Fazia-se de parar e pensar. Falei, nossa, pode crer. Então foi bem legal, assim, que aquela entrevista com o Sia realmente foi uma que... Sim, eu não sabia o que esperar, porque eu não conhecia, né? Mas... Então não sei se, né, surpreender seria, assim, uma... Um termo que eu usaria, mas foi uma realmente que foi da hora, assim. Foi uma que ia sair, foi... Pô, aí tá uma entrevista massa. Bem marcante pra gente, com certeza. Talvez seria um termo até melhor do que surpreendente. Foi uma entrevista marcante, acho que, pra nós dois. Vamos pra mais uma aqui, ó. Se vocês pudessem escolher um entrevistado, vivo ou morto, de qualquer época da música, quem vocês gostariam de entrevistar? Todd, começa você. Cara, o Supla, né, bicho? Batemos na tecla mais uma vez, o Supla. Pior que quando a gente fez lá do programa, né, do Ano Novo, falei meio brincando, assim. Daí eu falei, ah, cara, deixa eu seguir o Supla aqui no Instagram, né, ver o que ele... O que ele apronta. E, mano, o cara é muito figura, bicho. Quero muito trocar umas ideias com ele. É verdade, o Supla aqui... Supla, mais uma vez, hein. Tamo aqui, segunda vez. A gente tá segundo programa. Supla, responde minhas DMs lá no Instagram. Por favor, Supla. Responde a gente que a gente quer fazer um programa com você e contar uns causos aqui com o Supla. Vai ser muito massa. É, o Supla com certeza é uma figuraça. Mas eu refleti aqui um pouquinho nessa pergunta em outros nomes, assim, que... Principalmente, né, aqueles nomes mais icônicos, assim, né? Pô, eu ia adorar entrevistar, talvez, o Tom Jobim, sabe? Um cara que, imagina, eu sou super fã do trabalho, um cara genial. Um vivo seria o Chico Buarque, também, dessa linha aí de música brasileira que eu curto bastante. Tem alguns nomes que, assim, eu falo, mas ao mesmo tempo eu com um pouco de medo, que é, tipo, entrevistar a galera do Iron Maiden, né? Que a gente era muito fã de adolescente, né? Só que eu tenho aquele medo de você conhecer os seus ídolos, né? Então, às vezes, né, é até melhor não entrevistar. Mas, enfim. E um que eu acho que a gente poderia brisar bastante aqui, ia ser bem massa, ia ser ouvir o John Cage. John Cage, acho que ia trocar umas ideias bem, bem legal, assim, né? Fica aí alguns. Mas o Supla, eu acho que é possível, hein? Dessa lista aí, Supla, eu acho que pode aparecer aqui em breve. Vamos lá, vamos deixar o nosso pedido aí pra ele. Última pergunta aqui, ó, que chegou pra gente. Essa aqui é importante. A gente não vai poder responder, na verdade, né? Mas é, quando o Samuel Samuca vai voltar pra contar mais causas? Ó, Samuca, essa pergunta aqui a gente não pode responder por você, mas já fica aqui o convite, ó. A galera, o público do Ruídos está clamando pela sua volta, né, não, Tony? Pois é, mano, o Samuca, já falei pra ele, o programa dele normalmente tá sempre ali nos top da semana, da galera ouvindo, o pessoal tá sempre ouvindo lá o Samuca contando os casos, então vai aqui o convite público aqui pro Samuca voltar, preparar mais uns casos pra nós. Demorou, hein, Samuca? Estaremos esperando. Bom, então é isso, esse é o nosso primeiro programa, foi muito bacana poder ter esse momento aqui de relembrar, de contar um pouquinho pra vocês dos nossos bastidores, né, desse primeiro ano, é um projeto que a gente tem muito orgulho de estar produzindo, né, e com muitos parceiros que têm ajudado a gente nessa trajetória, e o que a gente mais gosta é isso, na verdade, poder estar com essas pessoas conversando sobre música, visões diferentes, e muitos amigos que a gente tá deixando nesse caminho e que orgulham muito a gente. Então, é isso, a gente tem mais programas especiais, então, no decorrer desse mês, você fique ligado aí com a gente, tá? E se quiser dar alguma sugestão, conversar também com a gente, fica à vontade, você pode mandar um e-mail pra onde, Todd? ruidospodcast.com.br Temos também o nosso site com todos os episódios, que é ruidospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, segue a gente lá, até pros próximos você poder mandar perguntas pra gente também, e a gente agradece você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até mais, valeu! Falou!